Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet, igual a mim que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui ó, consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Eu fiz um teste também, eu fiz um teste com o Sherman, o Maurício Sherman, que é o ex-diretor, ex-diretor não, o diretor do Zorra Total, que foi, ele descobriu vários comediantes talentosos, ele ficou anos, né, à frente do Zorra Total. Eu fiz um teste com ele, gravando matéria pro Pânico, o Porchat me levou pra fazer teste, tá? O Porchat, eu fazia stand-up com ele, ele falou, não, você tem que conhecer essa minha amiga talentosa. Faz um número pra ele. Eu fiz um número, assim, pro Sherman, morrendo de vergonha. E aí ele pediu pra eu escrever uma personagem, apresentar pra ele. Tudo ao mesmo tempo, eu fiz um teste pra MTV. E aí foi o que eu mais tive vontade que desse certo, assim, sabe? Tipo, eu queria ir pra Globo, mas eu não sabia se era aquele momento. Eu não sabia se eu queria essa mudança na minha vida, sabe? Saí de Santo André pra ir... Eu tava indo pro Rio só pra fazer stand-up. Eu não sabia se eu queria, tipo, do nada vai ir pra Globo. Ou fica fixa no Pânico, porque é difícil pra caramba fazer matéria na rua, sabe? Eu consigo e dá pra fazer de uma forma legal, mas eu gosto mais de estúdio, sabe? Eu gosto de teatro, eu sou atriz, eu gosto de fazer personagem, eu gosto de improvisar e falar besteira. Gosto, gosto de ferver. Dá pra fazer matéria? Dá. Mas o Pânico, amor, eles tinham, sabe assim, umas metas muito loucas. Não era só ter a piada. Tinha que pular o muro, fazer uma coisa muito louca. Você tinha que superar as matérias que já tinham sido feitas. Então, era muito difícil. Eu voltava pra casa orgulhosa de ter conseguido fazer algumas coisas, mas morrendo de medo, pensando, eles vão me ligar. Meu Deus, amanhã eles vão querer que eu faça o quê? Sabe? Que eu rolo pelada na rua, não sei o que é pra fazer, meu Deus do céu. E aí, quando eu fiz o teste na MTV, eu amei. Eu amei, é aqui em São Paulo, eu amei a vibe da Lilian Amarante, que era diretora lá, do Júlio Picone. E tava começando uma nova fase do humor. Porque vocês que são super mais novinhas, mas assim, nem sei, vocês ouviram falar os trapalhões, tudo? Lógico. Vocês têm quantos anos? 28. 28. Mas aí, mas tinha quando vocês eram crianças? Não, vocês ouviram falar, mas não tava passando mais. Tinha. Era domingo ainda, né? Passava domingo, é mesmo? Eu achava que tinha mais tempo, vocês lembram também? Eu tinha, sim. Gente, tinha, olha, tinha Chico Anísio. Tô achando o quê? Que você é da época da caverna? Tô achando super! Lei de Francisco, eu tô aqui. Não, mas é porque tinha os trapalhões, tinha Chico Anísio, sei lá, escolha do professor Raimundo. Que você fez depois também. Fiz agora essa releitura. Teve o Jô Soares. Tinha realmente pouco espaço pras mulheres. E as mulheres, a maioria das participações das mulheres nesses programas, era com uma mulher gostosa. Era a mulher que passa pelada. Então, em 2008, que aí terminou 2007, eu fui pra MTV 2008, começou uma nova fase, assim, da comédia, ao mesmo tempo. Estreou o CQC na Band, que foi super legal. Enfim, tinha mais homem, mas também depois foram, né? Correr atrás e deram espaço, Mônica e Ozzy, maravilhosa. E a MTV começou a investir, tipo, em vários programas. Então, eu e a Tatá, a gente protagonizava personagens, programas, e a gente apresentava ideias. Sabe, assim, não tinha uma coisa... Nunca teve um lugar diferente, sabe? O homem é o protagonista e tem vocês. Todo mundo era. Era uma trupe, era um grupo, sabe? Então, assim, foi uma liberdade de ideia e uma experiência tão diferente, assim, que foi o mais legal, foi experimentar isso, viver isso. E depois, eu acho que quando eu fui pra Globo, eu peguei uma fase até melhor, sabe? Assim, porque nesses anos todos, claro, que teve muitos progressos. Ingrid Guimarães, a Heloisa Pericê, a Cláudia Raia, a Débora Bloch, várias comediantes foram abrindo portas. Então, enquanto a gente também... Enquanto eu tava assistindo os Trapalhões, elas já estavam lutando pra caramba, estavam fazendo participações e conquistando espaços pra depois, sabe? Assim, cada uma vai... A gente vai mantendo a porta umas pras outras abertas, porque não é fácil. Tem um lugar, eu acho, um pensamento comum, não sei, na cabeça da sociedade, que eu acho que os homens são zoeiros. Que homem pode tudo, sabe? Só homem pode. Quem fica bêbado? É homem, sabe? Quem vai pro puteiro? É homem. Quem consome putaria? Revista de putaria pra homem? Você faz, peraí. É como se isolassem as mulheres numa gavetinha de... Ai, a mulher não fala palavrão, né? A mulher não se masturba, a mulher não arrota, a mulher não solta pum. E a forma de criar os homens, né? O homem pode, um menino sobe na mesa, arrota, peida, faz um... Ai, olha, meu irmão, é tipo, eu sei que eu não posso fazer isso, eu não sou louca. Aí você pensa, mas você pode, todo mundo pode, né? Então, assim, os homens, eles têm uma permissão social pra falarem e fazerem tudo o que eles querem. E aí a gente fica com uma falsa impressão que a mulher que faz alguma coisa parecida com o homem, que ela é louca, sabe? Que ela é ousada. A Bruna Louise falou muito disso aqui. Ela falou porque ela... Ela é maravilhosa, eu amo muito ela, ela é maravilhosa. Maravilhosa, ela fala... Cara, se fosse, tipo, ela deu várias comparações, assim, que você fala... É verdade. E aí, às vezes, realmente, esse papel da gente falar é muito importante, porque às vezes tá tão no nosso dia a dia que a gente não... Só vai, vai na onda, né? A gente segue um fluxo, né? A gente não... A gente tava falando... Ah, Bruna Louise. A Bruna Louise. É verdade. De mulheres fazendo comédia. É. Mas eu acho isso, acho que é mais difícil se acostumar... Acho que teve uma fase mais difícil pras pessoas se acostumarem com isso. ou um... Caramba, uma mulher vai fazer comédia, sabe? As mulheres são engraçadas. Mulher também fala besteira. Aí você pensa assim... Mas pode, né? Tipo, a mulher pode falar isso. Não, a mulher tinha que ser aqui, ó. Pode, né? Nossa, mas quanta besteira ela fala, não sei o quê. Ai, que ousada, que louca. Porque isso é um machismo que nós mulheres temos. A gente julga as outras mulheres. A gente gosta e a gente precisa trabalhar isso, né? Mas é um... A gente é criada pra achar que a amiguinha, de repente, vai dar em cima do nosso paquerinha. Do que é que tá de minissaia. É a saidinha, sabe assim? É a piranhinha, é a não sei o quê. E você pensa... Mas peraí. A gente quer usar a mesma roupa, né? A gente não quer ser julgada pela roupa que a gente usa. E a gente julga a pessoa. Então, assim, eu acho que é um exercício de muito diálogo e muitas reflexões que a gente vai fazendo, que às vezes não é por mal, mas nós temos a cabeça muito machista, sabe? Assim, a gente acha realmente que, ai, nossa, os homens possam... A gente pode tudo. As mulheres podem tudo. Podem e vão fazer melhor, igual ou melhor do que os homens. E a gente ainda ganha menos do que os homens. Ainda acontece isso, minha filha. Então, é um assunto desgraçado. Então, você tá querendo falar que você tá ganhando menos do que o Portugal ganhava. Ai, meu Deus do céu. Provavelmente. Mas eu vou te falar. Amor, olha, a gente... Se eu confirmar isso, vamos, por favor, vamos conferir. Será que vai ter um corte no canal de cortes, né? Eu vou pro RH da Globo. A gente tava falando aqui de machismo. Tudo bem, querido? Então, queria dar uma olhadinha na folha de pagamento do Paulo Vieira. É a carga horária dele também. Paulo Vieira, exato. Vamos dar uma olhada. Quantas vezes ele faz também? Ah, igual, tá. Mas é muito louco isso, né? E é um... Isso é uma coisa boa das redes sociais, sabia? Eu acho que é uma forma da gente... Ai, posso falar agora? A gente vê entrevista, vê podcast, você vê um trecho, você vê a Bruna falando, a gente vê a gente conversando aqui. A gente reflete em casa e faz, é mesmo, amor. Caramba, eu posso fazer, né? Eu não preciso achar que eu preciso de permissão, sabe? Eu posso falar, eu posso me expressar. Não é um... Não, e agora eu vou levantar. Gente, tô rouca, né? Tá com pigarra. É, vou levantar essa bandeira agora, porque podem falar o que for, mas a gente engaja muito mais, a gente vende muito mais. A gente, não é? A gente entrega tudo, amor. É. Não é? Fala mesmo. Que elas tenham 19 pessoas aqui falando, sim! Tem quatro, mas elas são animadíssimas. Não, tem mais 14 ali, virando a esquerda. E mais o povo da obra. Sim, amor. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri